Oi pessoal do canal Begracias, dando uma passeadinha aqui com as minhas netinhas indo para o aniversário da netinha de uma brasileira amiga nossa e estamos a caminho agora para a casa dela por incrível que pareça agora já são... que horas? já são... que horas são aí? 8 e 10 da noite, mas aqui é clarinho, tá vendo? o sol ainda tá por aqui, olha como tá ainda o sol, oi pessoal, oi pessoal olha aqui a Laurinha, oi pessoal, dando um oi pro pessoal a Lívia, se inscreva no canal da minha vovó e dê um like bom gente, ela deu um recado aí, né? que vocês possam deixar o like de vocês que vocês possam se inscrever no canal, aquele que não é inscrito ainda um beijo pra vocês hoje até a Laurinha mandou um beijinho também pra vocês que Deus os bendiga, que Deus os bendiga, até logo obrigacias, tchau pessoal, tchau, até a vista, tchau tchau, tchau pessoal